E é o seguinte, se você conhecer um pessoal aí que queira chegar no rejunte aí da situação do azulejo Fala pra chegar com a gente aí Correr Por todo expediente Por todo expediente Não ouvido pelo atalho Não ouvido pelo atalho normal Mas sim pelo valente Sempre pelo valente Com música de trabalho Com música de trabalho Irmãozão Abençoado me sinto Mesmo que já não ressoe Sua voz me dizado Fih, Deus te abençoe Ganhou, é o moi pai Essa é pra ti Com baianidade pro workaholic Senhor auditor, o progresso é a meta Tijolo por tijolo, poesia completa Por aqui há quem verse Aí meus sentimentos Procigo do alicerce ao acabamento Demorou, mas aprendi literalmente parceiro Como é que se constrói graças a um pedreiro Bravo chefe da casa e marido de anubel Que levou suas cantigas de viola lá pro céu É com esse santista que cheguei a conclusão De que conheço Cristo sim, rapaz Ele é negrão Homem de bem disposição é o que trago de sobra Pra dar continuidade a toda sua obra Por todo expediente Por todo expediente Obito pelo atalho Não obito pelo atalho normal Mas sim pelo paliente Sempre pelo paliente Com música de trabalho Com música de trabalho Mãozão Por todo expediente Não obito pelo atalho Não obito pelo atalho normal Mas sim pelo paliente Sempre pelo paliente Sempre pelo paliente Com música de trabalho Com música de trabalho Com música de trabalho Mãozão De sujo não se faça E vá acostumando Em branco já não passa Negros trabalhando Assim colaborando Seguimos em reforma A Lambert e Laura Em si o bom filho a casa torna É rare humano Ass Gregotroiano Natim tanto faz pra mim Vi de baiano Dando trabalho Por fugir do padrão Relaxe o buarque Com a sua construção Atendendo por patrão Vi com o microfone Que nem só de trabalho Se vive homem Dando um parça de trampo E de happy hour Em que herdei a cor E o black power Fazer o bem sem boi Desde o início Esse sim sempre foi O seu ofício Tudo que digo é Muito obrigado Pela honra de todo Todo expediente Todo expediente Obito pelo atalho Não obito pelo atalho normal Mas sim pelo paliente Com música de trabalho Com música de trabalho Com música de trabalho Irmãozão Ah-ah! 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 Tchau, tchau.